Vai tirar toda essa traseira aqui, arranca fora e coloca a nova. Fala aí gente, começando mais um vídeo nesse canal aqui mostrando vídeo sobre carros, sobre carros de pequena monta, de média monta. Eu vou mostrar pra você, eu tô aqui na oficina do Boy, o Everton, que é uma das pessoas que eu mando carro. O Boy aqui é o tipo de cara que entrega a chave na mão e fala assim, resolve a parada aí, resolve tudo. Olha o Comboz aqui, tá sendo feita, vai pintar. Eu vou te mostrar o típico carro, quando vem parar do leilão, de média monta. Isso aqui é um deles, por exemplo. Peça dele é cara, então você tem que ficar atento. Tem esse aqui, eu vou te mostrar, e esse New Civic aqui também é pequena monta. Você vai saber exatamente o que tem que fazer e quanto você vai gastar. Então se você não tá inscrito nesse canal, se inscreve, porque toda hora você vai receber vídeo. Ativa o sininho aqui, inscreve, pro que o YouTube possa compartilhar mais, cada vez mais, esses vídeos aqui sobre o leilão, e ajudar você a comprar carro no leilão, tá bom? Olha esse Megane aqui, por exemplo, é um carro barato no leilão. Aí você vai lá e compra, bacana. O que você tem que observar? Por exemplo, esse seria um carro média monta. Por quê? Porque estourou o airbag, tá vendo? Você vai ter que trocar o airbag. O carro tá legal por dentro, saca? Carrinho bacana, confortável. Ele não é muito bom de negócio não, mas se você paga barato, tá vendo? O airbag já foi tirado pra arrumar. Mecânico, tem que ir automático, mecânico. Beleza. Deixa eu mostrar aqui na fila. Olha o boy aqui, dá tchau, boy. Beleza. Olha, o motor ele foi tirado. Por que foi tirado o motor, boy? O que aconteceu com esse carro aqui? Ele danificou o motor, deixou para aquecimento também. Então, a gente tirou o motor já para fazer. Aí, começamos a montar a frente do carro, né? Aí, você vê o carro aqui, ó. Então, quebrou o farol, para-choque. O que mais que aconteceu nesse carro? Não, o carro não afetou a estrutura do carro. Não afetou a longarina. Mas aqui a gente vai trocar para-choque, farol. Vamos trocar o conjunto radiador, ventoinha, né? O carro que tá no leilão, fala pra gente. Ó, você tá vendo também? Outro detalhe também, tem que ficar esperto, ó. Pneu, tem que trocar o pneu. Não tem gente, então põe na conta. Aqui, mais ou menos. Então, ele vai ter que trocar o que nesse carro aqui? A frente? Aqui é o painel frontal, a frente, conjunto radiador, os dois faróis, né? O capu da recuperação e o paralama. Um carro como esse aqui? Quanto que o cara gasta, assim? Uma nota em cima da outra, quanto que vai? Bom, esse carro tem que ficar esperto na compra dele. É um carro barato em si, no leilão. Só que, porém, a manutenção dele, as peças dele é uma espécie cara. Esse carro vai gastar em torno de 10 mil reais pelo meu país. 10 pau. Ele vale quanto hoje? Hoje, um carro desse. 10, 12? No mercado, aí o pessoal pede em torno de 18 mil, um carro desse inteiro funcionando. Inteiro funcionando, né? Então, viu só, se você comprar barato, bem, mas bem barato, legal. Mas se você não compra barato, olha o BO que vai te esperar, tá vendo? Olha o que tem que fazer mais nesse carro. É um carro legal pra usar, lógico que é. Tá vendo? Quem não conhece, quando o airbag estoura, estoura o painel. Você não troca só essa faixa, você troca o painel inteiro, entendeu? Aí você compra, lógico, em desmanche. Não precisa comprar novo, que em novo e concessionário você vai morrer, porque senão é muito caro. Aí você vai no desmanche, compra todo o conjunto e troca. Sacou? Vamos mostrar aqui outro exemplo, ô boy. Aquele ali, o New Civic. Tá vendo? O que vai ser feito nele aqui? Isso aqui é só pintura de para-choque, recuperação do para-choque, parol e um para-lama. Isso aqui já é uma coisinha fácil de fazer. Coisa simples, é um puta carro legal, né? New Civic hoje, aliás, se você pagava no ano passado um carro desse em 2008, pagava 17 conto, 18 no máximo. Agora não sai por menos de 26, 25. Eu acho caro, cara. Não vale no meu gosto. Mas se você paga um carro desse aqui, consegue achar barato, ó. Tá vendo? Você vai trocar então o para-choque só, né, boy? Só para-choque. E a frote? Ah, pegou o radiador ou não? Não, não. Isso não foi tonal de mecânica. E a traseira dele? Nada. A traseira é só pintar o para-choque. Tá vendo? É um carro legal. É um carro tipo que você pega numa pequena monta, num leilão. Cara, vai ser fácil de arrumar. Tá vendo? É que tem gente que vê um carro assim num leilão e fala, nossa, tá destruído. Cara, é só um para-choque. É só um para-choque, entendeu? Você fica esperto, mas você pode ganhar uma grana. E essa Kombi aí, boy? Vou mostrar a Kombi aqui. Estão fazendo duas coisas nela, mano. Vai ser montada uma home nela. Uma outra home? Então a gente pintou ela dentro de branco, para ficar mais claro. E fora dois tons. É mesmo? O cara vai fazer isso. Olha, se o cara colocar isso aqui para vender, vai ganhar uma grana boa depois de terminada. Eu ganhei o Brasil com ela. Está bem rodada ou não? Não, não. Que ano que ela é? Ela é 2003. 2003. Olha que belezinha, hein? Vai manter essa cor? Vai manter. Pintando um basto marrom e um piscina branco colar, que é o mais gelo, né? Vamos mostrar mais um exemplo. Olha aqui, ó. Está vendo isso aqui, ó? Quando eu falo, ó. Dá na mão do boy. Dá um tchau, boy. Sorria, está de máscara. Dá na mão dele que ele resolve a parada. Aquilo lá o que? O que aconteceu com ele? Fazendo o motor. Fazendo o motor? Isso. Nossa, isso aí é B.O., hein? Não? Está vendo? Olha isso aqui, mais um. Esse aqui é uma batida besta. Lógico que é. Mas, cara, isso aqui para no leilão, para quem não conhece, como pequeno. É uma pequena monta, sacou? Isso aqui é um carro pequeno, amor. Aí você chega, nossa, está destruído. Está nada. Só para lama. Só para lama. Só para lama. Só para lama. Mais nada, amortecedor, nada. É assim que acontece, entendeu? Aliás, eu vou mostrar uma coisa. Ali em cima o boy tem uma. Posso mostrar, boy? Ali em cima? Aqui na oficina. E aí, Dachau? Isso aí, mudinho. Trabalhando. Olha o jet ski aqui. Esse aqui vai ser só pintado, né, boy? Só pintado só. De cliente, né? Isso. Aí é legal, hein? Já vi no leilão bastante desse. Olha lá em cima. De quem que é? Seu? Você dá um microloss comigo. Ah. Trouxe para a gente fazer uma pequena restauração nele, troca de cor. Vai trocar a cor dele? É, era um mais escuro. Agora a gente pintou com esse verde aí, né? Ah. E vamos fazer a utilização cá. Qual que é esse aí, boy? Esse é um novo a 66. 66? Mas parte mecânica não vai mexer nada? Nada. 6 cilindros. A mesma coisa que eu falo, ó. A mesma coisa? Só trocar a pintura, restaurar. Olha isso, cara. Dá trabalho, hein, boy? Vou mostrar para você agora. É o típico do carro que dá para arrumar. Mas se fosse parar no lilão, ia ser vendido com sucata. Mas o dono não tinha seguro e teve que pagar para arrumar. É um carro caro. Vou mostrar para você aqui, ó, na oficina. Olha isso. Ó, é essa A4 aqui. Ela é 2012. É um carro muito legal. Só que, acho que vai bater na traseira aqui. Vai ter que tirar a traseira para arrumar. É isso que aconteceu aqui, boy? Esse carro rodou, né? Bateu a lateral. E com isso para ser blindado, não é um serviço tão fácil. É blindado esse carro? Blindado. O que você vai fazer aqui? Aí a gente vai ter que despontear a lateral dela. Para vir com outro enxerto dentro da traseira. Então vai tirar toda essa traseira dela. Tudo. Tirar o quadrado todo. E vamos colocar o traseiro que já está ali. Já está aqui? Já. Ah, então vai tirar lá e vai... De onde veio essa traseira? Desmanche? Eu lavo... De desmanche. Do sul. Caraca, meu. Que trabalheira, hein? E é todo, né? Não é só um pedacinho. Não. Você vai tirar a metade do carro. Como vai despontear ela para poder começar a fazer o serviço em outro? Caramba. Olha isso. Por falta de seguro. Vai gastar quanto nessa brincadeira, hein, boy? Ah, calcula, hein? Gasta em torno de uns 20 mil nesse serviço. Uns 20 pau. Cara, pelo fato... Beleza, cara? Pelo fato de não ter seguro. Olha isso. Então, vai tirar nessa quatro... Escarra é demais. Vai tirar toda essa traseira aqui. Ranca fora e coloca a nova. Aliás, quando ficar pronto, posso mostrar? Me chama que eu vou mostrar aqui para ficar... Fazer o antes e depois. Olha que louco. Vai gastar 20 pau. E não tem jeito. Você vê que é um carro... Ele está legal por dentro. Ele é blindado. É um carro... Pouco rodado. Pouco rodado. Isso aconteceu. Cara, acontece, cara. Por falta de seguro, olha o que deu. Saca? Vai gastar aí. Viu só, galera? Então, é um pequeno detalhe que você... Se você não bota na conta, toma na cabeça. Então, tem que ficar esperto. O carro de média monta, airbag. Quanto que é? Quanto que o carro vale na tabela? O preço de mercado? Olha o passagem. Desculpa aí. Nervoso, né? Quanto que é o carro preço de mercado? Ah, custa 18, 15. Meu, vai gastar uns 10 pau aqui. Vale a pena? Esse carro não é meu, não. Só para avisar, viu, gente? Se eu não compraria um carro desse, se fosse para comprar, no leilão, cara, devia gastar uns 4 de 5 pau. Mas hoje em dia não compra. Fique esperto, tá? No que vai pagar. Põe na conta reversa para não se dar mal e não perder dinheiro. Porque leilão é legal para usar e também é legal para ganhar dinheiro. Valeu? Então, até o próximo vídeo. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho para você sempre receber os vídeos aqui. Valeu? Até a próxima. Tchau. Tchau.